Pessoal, agora nós vamos pra segunda parte aqui, que é o corpinho dela Vou pegar mais tinta Mas tá uma fofurinha, uma fofurinha Quem quiser o risco pra pintar junto comigo Me chama no zap, tá gente? Vou tirar essa tinta daqui, porque senão eu vou acabar passando aqui tinta errada Então vamos lá, primeiro eu vou pintar essa mãozinha que tá aqui embaixo Olha a mãozinha dela, coisa mais fofa Deixa eu ver se eu não passei errado aqui, não Essa é a mãozinha dela É que o meu risco ficou bem fraquinho, que eu não queria exagerar no risco Depois fica ruim pra cobrir Gente, essa misturinha da filó é incrível E quem não tiver a misturinha, deixa o branco um pouquinho mais mole Aí ó, preenchi todo Agora o que que eu vou fazer aqui ó Eu vou escurecer essa parte aqui O contorno aqui, porque a mãozinha dela, essa aqui tá embaixo dessa Tá gente? Aqui ó Eu não vou nem... O certo aqui era eu escurecer aqui Eu vou escurecer aqui e clarear aqui Porque essa parte aqui tá embaixo, é a parte que... Ó É a parte que tá escuro, tá vendo? Olha só Eu pego a tinta Desse canto aqui do pincel E coloco aqui e esfumaço pra lá Onde que o pincel tá limpo Tá vendo? Aí vamos aqui Olha só Já passo aqui Aqui eu não vou muito lá pra cima Tá vendo? Só dou uma esfumadinha pra ficar mais clarinha aqui essa parte Porque essa parte aqui tá recebendo mais luz Tá vendo? Já tô quase fazendo uma fralda realista aqui já Agora vamos esfumaçar Ai gente, quando eu colocar os pelinhos fica uma gracinha Aqui ó, tá muito escuro Aqui não tá aparecendo muito o dedinho dela Então eu vou pegar uma isca de tinta e vim aqui Gente, é tudo uma questão de paciência Tem que fazer certinho pra não... Ah, pra ficar bonito, né? E daí você tá pintando uma coisa pra um bebê Pra sua cliente Então você... É bom você caprichar Aqui ficou muito escuro Eu venho com um pouquinho de branco Vamos agora pra essa mãozinha Eu acho que eu não ensinei a não pintei a roupinha dela, né? Só aparece um pedacinho Então acho que eu vou fazer Vamos ver aqui que tamanho vai ficar o vídeo Porque... Eu tô fazendo tudo... Acho que o outro... Esse vídeo primeiro aqui Acho que deu uns 18 minutos ou mais Preenche direitinho Tá vendo? Os contornos bonitos É fundamental Ó E aí nos contornos Dá uma deitadinha no pincel, ó Pra ficar bem bonitinho Tinta tá bem macia Ó Contorno aqui Parece que a hora voa Quando a gente tá pintando isso Meu Deus do céu Eu nem vejo a hora passar Eu tenho que ficar me policiando Que senão... Gente, meu tigrão tá quase pronto Já já eu mostro ele pra vocês Gente, compartilha Quando a gente compartilha as coisas A gente não tá perdendo nada É... Tem gente que fala assim Ah, mas você tá ganhando o quê? Que você fica falando o nome do canal dos outros Ah, eu tô ganhando amizade E compartilhando Porque... E também Eu posso tá ajudando uma pessoa Que tá depressivo Porque tem gente que só quer Vosso reino, né? Eu vejo muitos artistas Eles... Eles me pedem pra compartilhar Mas não compartilha Então aí... Aí já é ruim, né? Como é que eu fico... Eu peço pros outros compartilharem E eu não compartilho? É... Aí se eu for pensar assim Só de ganhar Aí eu não vou... Não vou... É... Como é que eu vou dizer aqui? Os artistas precisam compartilhar, gente Um do outro Não sou artista As pessoas compartilham Às vezes você compartilha uma coisa ali E você fala Ah, mas eu não tô ganhando nada Mas você tá ajudando uma pessoa Você não quer ajudar ninguém? Então aí fica difícil de você ser ajudado Porque quem não ajuda também não recebe nada E a gente não... Eu não... Ou por exemplo Eu não compartilho uma coisa Esperando receber nada não Eu não recebo nada assim Nunca... Eu pedi nada de artista Nada Eu compartilho por livre e boa espontânea vontade Então, gente Olha aí, ó Tá vendo? Contorno Tá vendo? Nessa parte aqui de cima Das mãozinhas dela Eu passo pouca tinta Ó Tá vendo? O procedimento é o mesmo Da carinha De tudo, ó Pega a tinta com o cantinho do pincel Passa aqui no dedinho dela Ó Pegou... Você viu que eu passei três vezes aqui? Porque às vezes eu pego tão pouco Aqui eu vou... Vai ser onde eu vou passar bem pouco Tá vendo? Eu vou passar aqui Mas provavelmente eu vou tirar com branco, ó Essa parte aqui, ó Aqui eu venho Deixei um pouquinho mais marcado aqui Pra dar a separaçãozinha na mãozinha dela Mas nada Que seja demasiado Ó Esfumaço pra cima Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou Arrumar o volume daqui, ó Pega um pouco de branco E venho aqui, ó Pra tirar um pouco desse cinza Que eu passei aqui, tá vendo? Vai ficar um pouquinho mais Vai tirar um pouco Aí se tiver algum lugar Que eu tenho que arrumar Eu já aproveito Pessoal É... Então... Vamos encerrar o vídeo por aqui Deixa eu ver quantos minutos deu Ó, não Ainda dá pra mim fazer mais ainda É... Vamos aproveitar aqui Cadê a rosa que eu tirei daqui Já vou mostrar pra vocês aqui Como que eu faço aqui Ah, eu me lembrei que eu ia falar naquela hora Eu ia falar Mas isso daí eu não falei Não ocorre do lacinho Essa cor amora que eu tô usando aqui É uma possibilidade Vocês podem usar Outras cores E fazer o... 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 O volume com o branco Tá certo? Não precisa você pintar com essa cor Mas é uma das cores mais vendidas Então, ó Eu pego aqui Puro dos dois lados do pincel Tá vendo? Não desagero Mas também não pego muito pouco E vou fazer aqui esse risco Ó Eu... Eu... Eu gosto de riscar Por quê? Pra gente não ficar fazendo coisa torto Então Risco o seu aí também, ó Aí eu pego Passo aqui, ó Mais ou menos Eu não sei quantos centímetros dá aqui Eu acho que vai dar mais ou menos Uns dois a dois e meio Centímetro Ó Pego lá Eu faço isso com o pincel bem de pé, gente Aí tenta não deixar buraco Tá? E passa bem em cima do risco que você fez Ó Tá vendo? Nossa, esse vídeo aqui tá rendendo mais Então vamos pros pelinhos Pra gente finalizar o vídeo Depois acho que tem uns coraçãozinhos E o nome Que eu vou pintar o nome também Eu já pintei nome aí Mas eu vou pintar o nome também Então os pelinhos eu faço com esse pincel Aqui que eu mostrei pra vocês no começo Mas faça com o pincel filete também Porque Fica bom Porque esse daqui você só pode pegar a tinta Na metade Só lá na pontinha Se não Já viu, né? Nessa parte de baixo Eu não faço os pelinhos Então vamos lá Eu pego aqui Deixa eu ver se tá aparecendo aqui a tinta Porque às vezes eu tô fora do negócio aqui Ó Vou colocar aqui Ó Eu pego só na pontinha Tá vendo? Do pincel Aí o que que eu vou fazendo? Deixa eu ver Hum Eu vou ter que fazer no lugar aqui que aparece Mas não sei se aqui vai aparecer Ó Acho que a minha mão vai tampar, né? E aqui tem que ser com o pincel em pé Mas vamos ver aqui Se vai aparecer E daí eu vou fazendo ele não retinho Eu vou Ai, como é que eu vou poder explicar aqui Quando eu vou fazendo é meio que eu dou uma Uma curvinha no pincel Ó Você está dando pra ver aí Parece que minha mão tá na frente da cama Tá vendo? Quando põe esse pelinho, gente Fica lindo demais Ó Aí não Errou o pelinho Tipo assim Não saiu certinho Deixa ele lá Porque se você ficar Enchendo muito Aí vai ficar feio Ó Aqui Né Ah Aqui tem a roupinha dela Aqui eu faço o pelinho Toda essa parte aqui Que não tem Que não vou recortar Eu faço pelinho, ó Na mãozinha Aqui, ó Tá vendo? Aí vocês capricharem Aí vai sair mais bonito Do que o meu E eu tô usando o mesmo cinza Gente, eu fico falando muito, né? Porque eu quero passar tudo aqui pra vocês Pra não esquecer nada Mas a gente não é perfeito, né? Ó Tá vendo? Essa parte aqui também eu vou fazer Acho que aqui vai pegar bem a câmera É como eu falei pra vocês Eu coloco Coloco E dou uma viradinha no pincel Ó Dou sempre uma viradinha Pra o pelinho Não ficar assim Riscado Aí vocês capricham de vocês aí Tá certo, pessoal? Então Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E depois nós vamos fazer as outras partes Pessoal Não esqueça Se inscreva no canal Compartilha, tá, gente? Para as pessoas que estão aí Querendo aprender Pintar alguma coisa Vender Vamos ajudar os outros também, pessoal Então, ó Muito obrigada a todos E Quem quiser Me Quem quiser pintar o risco Me chama no zap aí Que eu vou ver se eu envio Ou se eu não conseguir mandar pra todo mundo pelo zap Eu vou postar no Instagram Tchau Até o próximo vídeo